E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, e hoje o vídeo é um pouco diferente, a gente vai fazer um giro do Rango, mas eu vou mostrar pra vocês um pouco da zona cerealista aqui em São Paulo, é bem pertinho de casa, e é aqui que eu venho às vezes pegar esses ingredientes que a gente usa pra fazer dry herb, as pápricas que eu uso, alho em pó, cebola em pó, é tudo por aqui, e aqui também tem bastante grãos, então assim, é muito legal, então é o seguinte, fica ligado que hoje zona cerealista é no Rango pra você. Pessoal, uma opção legal pra vocês, também que vem aqui pros lados da 25 de Março, na zona cerealista, é que um quarteirão da zona cerealista é o seguinte, zona cerealista é ali, e aí em um quarteirão você chega aqui no Mercado da Cantareira, um dos mercados municipais de São Paulo, que também tem bastante opção, tem coisa legal pra comer, então vou mostrar um pouco pra vocês aqui do Mercado da Cantareira também. E aí 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 Olá Tudo bem pra vocês? Eu sou o Fábio Orlando O Fábio Orlando E a gente No caminho de casa Vamos buscar temperos Se você quiser um vídeo só ali no Mercado Municipal, você deixa aqui no comentário que eu volto lá e filmo os restaurantes pra vocês. Até que a intenção hoje era mostrar pra vocês aqui a zona cerealista e onde eu compro os meus temperos. Então é o seguinte, a primeira dica que eu vou te dar, as lojas aqui todo mundo vai ali naquele quarteirão O pessoal vai naquele quarteirão pra frente ali, que ali é a Rua Santa Rosa, tem bastante coisa boa, o preço é um pouquinho mais alto. Eu geralmente começo a fazer as compras, tem uma rua que cruza aqui, que eu vou mostrar pra vocês, e a Rua Assunção. Então no cruzamento da Rua Assunção aqui com a Avenida Mercúrio já tem coisa legal, tem bastante variedade. A loja que eu costumo ir chama Casa de Saron e é essa loja que eu vou mostrar pra vocês hoje, beleza? As lojas aqui, gente, são bem do lado uma da outra, então sempre compensa você, antes de comprar, passar em um ou passar em outro. Hoje eu vou comprar pouca coisa, então eu vou direto aqui, mas geralmente, às vezes tem até diferença de textura e de sabor. Então mesmo que você for comprar alguma coisa que você ache na primeira loja, é legal dar essa pesquisada e ver, por exemplo, no Alie em pó que eu compro, às vezes tem uns que estão muito mais aromáticos do que outros, só de mudar de uma loja pra outra. As lojas por aqui sempre tem também fruta desidratada, doce, aí já viu, né? Vem com criança. Pessoal, é isso, compra feita, a Rua Assunção que eu falei pra vocês é essa aqui, ó. E aqui é a Avenida Mercúrio, então quem tá vindo ali em sentido metrô Pedro II, já vai sair por aqui e vale a pena começar a escolher as coisas por aqui. Mesmo se você tiver vindo em sentido 25, aí você faz ao contrário, você estica até aqui o começo da rua pra achar os preços e as variedades aqui também são legais. Então quando eu falo lá no Rango, que eu uso alho em pó, cebola em pó, não sei se vocês repararam nas imagens aí, eles tem uma variedade de arroz absurda, de macarrão, de todos os grãos que você imaginar. Então de feijão, você entra ali, tem 10 variedades diferentes. É bem legal, para todas as castanhas, tem muita, muita coisa mesmo. Então é isso gente, zona cerealista hoje no Rango pra vocês, vocês viram aí rapidinho onde é que a gente vai comprar nossos temperos. Então é bem legal, então assim, tudo isso que eu falei, vale a pena você dar o rolê, conhecer as lojas, porque às vezes só de você chegar aí, você resolve comprar um tempero que você não conhecia ou descobre algum outro sabor. Quem é vegetariano, vegano, sempre tem bastante opção, eles tem bastante coisa com proteína de soja, fora a própria soja ali que tem pra você preparar, tem leite de soja, tem leite de amêndoa, tem sempre bastante coisa ali. Se você quiser ver conteúdo desse tipo, eu sei que a turma tem curiosidade até sobre pão de hambúrguer, onde é que a gente compra, onde acha isso bem feito, onde acha bom. Então se for o seu caso, deixa aqui nos comentários pra gente saber e começar a direcionar o conteúdo aí pro que vocês estão querendo, beleza? Gostou, Rafinha, do passeio? Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui seu comentário, não é inscrito, se inscreve, compartilha pros amigos e um abraço, esse foi o Rango, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON